Pelas regras em vigor, todo o dinheiro da venda do petróleo que cabe à União, nos contratos de exploração de petróleo na camada pré-sal, vai para um fundo social para ser investido em saúde e educação. A proposta que já passou pelo Senado e voltou porque foi mudada pelos deputados, faz uma nova distribuição. Pelo texto, 30% dos recursos continuariam com o fundo social. 20% seriam usados na expansão da rede de transporte e escoamento de gás e 50% seriam repartidos entre a União, estados e municípios para serem aplicados em saúde e educação. A proposta provoca polêmica. Ocorre que esses recursos, essa destinação, ela é simplesmente inóqua, inóqua, senhores senadores e senhoras senadoras, se nós não fizermos alguma ação adicional para retirar esse recurso do teto de gastos. A ideia aqui, a gente está tentando propor, eu posso tomar a iniciativa, mas queria o acordo de todos aqui em favor de uma PEC para retirar o recurso do piso e do teto, no caso da União e no caso dos estados e municípios, do teto de gastos. E a justificativa é simples, esta receita é extraordinária, ela depende da atratividade do potencial petrolífero do país. A nossa ideia foi exatamente essa, de apresentar esse projeto do gasoduto para que o governo pudesse tomar a iniciativa, o senador Jean Paul falou corretamente, ou o Estado faz isso ou vai ficar trazendo o gás lá da Bolívia o resto da vida. Além de destinar recursos do pré-sal para financiar gasodutos, a proposta prevê uma compensação às hidrelétricas prejudicadas pela estiagem, o chamado risco hidrológico, e ainda cria uma multa a ser paga pelas concessionárias aos usuários de serviços de energia elétrica em caso de interrupção no fornecimento. Este entendimento que foi construído com o governo gera zero de ônus para a tarifa de energia elétrica. Não tem um centavo desta lei que vai impactar a tarifa de energia elétrica. Um centavo. Por quê? Porque são exatamente o aumento de outorga naquilo que não move o MRE que está sendo aprovado nesse projeto.